Vê se encontra um tempo pra me encontrar Se encontra tempo por algum tempo O tempo dá voltas e curvas O tempo tem revoltas absurdas Ele é e não é ao mesmo tempo A avenida das flores E a ferida das dores E só então, de sopetão Entro e me adentro no tempo e no vento E abarco e embarco no barco de Isis e Osíris Sou como a flecha do arco, do arco, do arco-íris Que despedaça as flores mais coloridas em mil fragmentos Que passem de graça, distribui amores de cristais Totais, sexuais, celestiais Vê se encontra um tempo pra me encontrar Se encontra tempo por algum tempo O tempo dá voltas e curvas O tempo tem revoltas absurdas Ele é e não é ao mesmo tempo A avenida das flores E a ferida das flores E só então, de sopetão Entro e me adentro no tempo e no vento E abarco e embarco no barco de Isis e Osíris Sou como a flecha do arco, do arco-íris Que despedaça as flores Que despedaça as flores mais coloridas em mil fragmentos Que passem de graça, distribui amores de cristais Totais, totais, sexuais, celestiais Das feridas, das queridas Despedidas de quem sentiu todos os momentos Vê se encontra um tempo pra me encontrar Se encontra tempo por algum tempo Ou, 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 ou Ou, 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 ou...